Olá, boa noite! Tudo bem? Metrópolis de sexta-feira no ar para falar da Festa Literária Internacional de Paraty, que começa na próxima quarta-feira, dia 9 de outubro. O Metrópolis vai estar lá, claro, marcando presença, como em todos os anos, mas a gente já está querendo saber o que está sendo preparado para essa edição. Por isso, eu recebo a curadora do evento, Ana Lima Cecílio. Que bom que você está aqui, Ana. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É sempre bom falar para a Flipe, a gente que tem tanto assunto o tempo todo, né? É verdade. E eu gosto dessa paradinha estratégica que antes de você descer a sério. Não é? É que daqui a pouco você está descendo. Flipe, esse ano traz temas contemporâneos para a gente, né? Você teve essa preocupação, Ana, de trazer assuntos que a gente precisa discutir, que a literatura, que os jornalistas, que os cronistas, os nossos pensadores podem trazer nesse período que a gente está ali junto, esse período de encontros, né? Sim, eu acho... A gente teve uma grande preocupação esse ano de entender como que os livros, a literatura e esse pensamento que a gente produz no Brasil e no mundo e sempre tão rico pode ajudar a gente a fazer um recorte do mundo, né? Porque a gente vive numa época que é muito... Eu acho que todo mundo fica muito angustiado com a quantidade de questões urgentes que a gente tem que lidar. Então, a gente tem inteligência artificial, tem emergência climática, tem o feminismo, tem o antirracismo... Fake news. Fake news. Tem todas as que pautam as nossas eleições, as nossas relações pessoais, a vida na cidade, todas as coisas que cercam a gente o tempo todo. E eu sempre achei, assim, um pouco intuitivamente, mas acho que ao pensar a curadoria da Flipe, a gente conseguiu sistematizar isso, que os livros e a literatura, eles servem para ajudar a gente a conseguir manobrar essas questões todas. Não que eles vão dar uma solução fácil e que não é uma visão utilitária dos livros, assim, leia livros e aprenda a fazer as coisas como se fosse uma imensa autoajuda, né? Mas eu acho que cada livro, ele oferece recortes das questões contemporâneas mais urgentes que ajudam a gente a organizar a nossa visão, a saber onde é que está o problema e a saber onde é que estão as coisas. Então, acho que essa curadoria, quando você fala que a gente trouxe temas relevantes, assim, é muito nesse sentido, de entender o que os livros e a literatura podem contribuir para essa organização do mundo, assim. E a gente fala desses, dos assuntos importantes, mas a gente também gosta e quer pensar a linguagem, como a linguagem se relaciona com isso, como a construção dos textos se relaciona com isso também, né? Que é importante também, se não vira um seminário internacional, né? Não é uma festa literária. Mesmo porque é uma festa literária. Então, já que a gente está falando sobre isso, vamos puxar os destaques dessa festa literária e a gente tem um escritor francês aí que está chamando muita atenção, né? O Edouard Louis, que é um jovem escritor francês, ele tem pouco mais de 30 anos, ele já tem mais de oito livros publicados, ele é considerado um pouco herdeiro da Annie Ernaud, que ganhou o Nobel de Literatura há dois anos, né? E o Edouard Louis, ele faz uma coisa muito interessante, porque, primeiro que ele escreve de um jeito magistral, sempre se colocando muito no meio da escrita, mas é uma escrita bem literária nesse sentido de ser apurado, ser lindo, ser super atraente, você lê os livrinhos dele, você não consegue largar, são os livrinhos em geral pequenininhos, mas ele faz discussões que são muito importantes no Brasil, na França, claro, mas eu acho que para a gente no Brasil também, né? Sim, e eu gosto dessa possibilidade, dessa linguagem que está muito próxima à vivência dele, mas que está falando de um coletivo, né? Por isso que você diz, inclusive, essa questão da Annie Ernaud como uma referência. Sim, sim. Bom, tem também mesas e escritores dedicados a situações, que eles viveram situações de emergência. Então, eu estou falando dessa mesa aqui, que é Não Existe Mais Lá, que tem o Atefi Abu e a Júlia Dantas. Sim, esses dois autores, o Atefi Abu Saif, ele escreve um diário, ele é um escritor palestino, que chegou a ser ministro da cultura da Palestina, e ele é um sujeito brilhante, que tem, acho que, mais de sete romances muito bonitos, que não foram traduzidos aqui ainda, mas que ele estava em Gaza quando começaram os bombardeios. E aí ele faz um diário desse começo dos bombardeios de Israel, e ele vai vendo a cidade dele desabar. Num paralelo terrível, a Júlia Dantas, que também é uma escritora brilhante, jovem, gaúcha, ela viu o apartamento em que ela morava, em Porto Alegre, ser tomado pela enchente, e ela perder tudo o que ela tinha ali. E a cidade, as referências, os bares, a universidade, os lugares onde ela convivia. Então, a gente ficou muito querendo juntar esses dois, porque são duas pessoas que veem a transformação da cidade, que poderia ser evitada, porque é sempre pela ação humana, mas uma cidade que era tão cara, eles onde estão seus afetos, sua vida profissional, amorosa, ser destruída nesse sentido. Então, acho que vai ser uma conversa muito importante. A gente está aqui mostrando para vocês alguns dos destaques. A Flip tem 35 autores, 15 autores internacionais, muitas mesas, muitos dias de debate, e um homenageado especial. A gente está falando desse cronista e escritor, o Paulo Barreto, que ficou mais conhecido pelo pseudônimo de João do Rio. E a gente quer que vocês conheçam mais sobre ele. O João do Rio é um cronista, o João do Rio é um escritor, ele tem obras de ficção, por exemplo. O João do Rio é um memorialista, ele trabalha com a memória. O João do Rio faz registro histórico. Então, no fim das contas, me parece que ele é, sobretudo, uma pessoa absolutamente preocupada de entender o mundo que ele está vivendo, a cidade que ele está vivendo e reconstruir aquilo. A Juliana Bugarelli é historiadora e acabou de lançar um livro com uma pesquisa incrível sobre o João do Rio. Nessa época que a gente está de final do século XIX, começo do XX, a literatura começa a trabalhar com esse artifício do pseudônimo. Não é só aqui. A gente tem, na literatura europeia, também tem a figura desse pseudônimo, que começa a aparecer cada vez mais. E dentro dessa lógica, o João do Rio, o Paulo Barreto, o nome que a gente nem fala. É, o Paulo Barreto, ele percebeu essa importância e esse interesse pelo pseudônimo e ele trabalhou com esse pseudônimo com a possibilidade de ele representar várias opiniões, de ele falar a partir de vários pontos de vista pelo pseudônimo, pelo olhar do pseudônimo, pela escrita do pseudônimo. Uma das frases mais famosas do João do Rio é essa. Flanar é ser vagabundo e refletir. É ser basbaque e comentar. Ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem. A crônica rigor é o registro cotidiano. A crônica rigor é uma espécie de fotografia daquilo que está acontecendo. Só que, no caso do João do Rio, os registros que ele faz da cidade, do cotidiano, das ruas, em suas crônicas, são tão impactantes que elas deixam de ser só crônicas e elas se transformam em vestígio da história. Vestígio da cidade, vestígio da sociedade, das relações sociais, das festas, das ruas. E ele tem um olhar crítico que a gente, na tentativa de se aproximar tanto da Europa, a gente exagera. E aí a gente acaba caindo dentro de algo que não nos corresponde. Porque culturalmente nós somos diferentes, porque a gente tem uma lógica social diferente. Então, nem sempre a gente consegue se inserir dentro dessa lógica do projeto modernizador. Sim, o quê? Psiquiatra, Joana. Você está querendo dizer médico de cabeça, Arthur. É, Joana. É. O João do Rio sentia a necessidade do registro. E eu tenho a impressão que ele tinha uma noção de posteridade. Ele sabia que, de certa forma, estava registrando uma cidade naquele transe entre o passado, entre a perspectiva de futuro, entre a modernidade, o Rio colonial. Então, me parece que o João do Rio, ele tinha consciência da relevância do trabalho dele. Ele sabia que, de certa forma, era uma testemunha da história. Alguns autores vão falar que ele é o primeiro repórter do Brasil, porque ele vai atrás dessas notícias e ele vai trazer isso para o jornal, através, por meio da crônica. A crônica sendo celebrada na Flip, né? Que conversa, é claro, com essa sua ideia dessa curadoria, né? Sim. O que eu acho do João do Rio, essa contemporaneidade dele, que eu acho muito importante, é que ele, ao mesmo tempo que era esse sujeito que olhava para o futuro e queria um Brasil civilizado, positivista, racional, sempre mirando em Paris, assim, ao mesmo tempo, ele tinha muito um contato com a história do Rio de Janeiro sendo fundada, principalmente pelas populações negras e que vinham de todos os lugares e que a gente não consegue se desfazer disso. Então, esse olhar para o futuro e para o passado, ao mesmo tempo, ele é muito representante das nossas contradições, como Brasil. Então, acho que isso é a grande riqueza dele, assim. Agora, tem uma mesa especial de abertura, uma aula, né? É, tem um especial com o Simas, que estava aí no nosso VT. Isso também vai dar um gosto. É para todo mundo estar na mesma página e entender a importância desse cara, né? Sim, o Simas faz essa atualização do João do Rio, que é muito importante para a gente, assim. Agora, tem uma questão que é primordial, que é a questão ambiental. E a Flip também vai estar discutindo a questão ambiental. A gente pode falar isso a partir de uma mesa que traz um grande ícone dessa discussão para o Brasil. Sim, a gente, quando ficou pensando quem seria o representante da luta dos povos originários para estar junto, não tem ninguém melhor do que o Raoni, né? O Cacique Raoni. Ele tem histórias de décadas de encabeçar essa resistência dos povos originários. E junto com ele, a gente quis trazer a Tshai Surui, que é uma jovenzíssima liderança. Então, é um momento muito bonito de história e de levar o legado à frente também, que é o encontro desses dois, assim. Muito feliz que a gente tem essa Flip e você aqui. Muito obrigada, viu, Ana? Obrigada, você vai estar lá com a gente, a gente está muito feliz, mediando uma mesa literária de mulheres incríveis. Obrigada por aceitar o convite. Claro, nunca negaria. E além dessas mesas literárias que a gente gosta tanto, a Flip também possui atividades paralelas pelas cidades de Paraty. Vou contar para vocês uma delas. O cinema da praça. Um momento para a gente celebrar ao ar livre a literatura e o cinema, todo mundo junto. E vai ter o quê? Grande Sertão, do diretor Guel Arraes, que é baseado na obra do escritor Guimarães Rosa. São duas sessões na Praça da Matriz. Sábado, dia 12, às 6 da noite, e domingo, dia 13, às 4 da tarde. Vamos encerrar, então, com imagens desse filme? E o nosso próximo encontro, não se esqueça, é segunda-feira, 6h15. Um beijo. Tchau, tchau. Sertão é onde não tem limite de nada. É onde manda quem é forte. Viva a lei! Viva! Viva! Meu nome é Diadorim. Riobaldo. Ali é o campinho. Quadrado, caixa d'água, levitrais, chapadão. Tudo isso é o complexo do Sertão. Hoje nós vamos estudar história. O que diferencia um mártir de um herói? Licença pra ir, chefe. Alvo subindo pela viela do Riacinho. Sobe, vai, 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 vai! Já percebeu que aqui no nosso canal tem muito conteúdo como este, hein, que você acabou de assistir. Então é deixar o seu joinha, aproveitar pra se inscrever, porque a gente vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo no ar.